Hoje vamos falar sobre o enorme rio que cruzava Beleriand durante a Primeira Era. O poder de Ulmo corria forte em algumas partes do Sirion. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse importante rio tão mencionado nas histórias, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Sendo o principal rio da Primeira Era, o Sirion dividia o continente em Beleriand Leste e Beleriand Oeste. Desde o passo do Sirion até sua foz, ele corria por 130 léguas de extensão. Fazendo um cálculo aproximado, daria cerca de 722 quilômetros mais ou menos. Sirion é um nome que está em Sindarin e contém o elemento Sir, que significa água. Sirion significa grande rio. O passo do Sirion era uma passagem íngreme entre Eredwethryn, as Montanhas de Sombra, e Echoriath, as Montanhas Circundantes. As paredes do passo eram cobertas de pinheiros e o vale era verde. No meio do passo ficava a ilha de Tol Sirion, onde Finrod construiu a torre de Minas Tirith. Não confundir com a Minas Tirith de Gondor. Essa ilha foi depois tomada por Sauron e passou a ser conhecida como Tol In Gauroth, a Ilha dos Lobisomens. A fonte do rio Sirion ficava em Æthel Sirion, literalmente Nascente do Sirion, do lado leste das Eredwethryn, onde ficava a grande fortaleza de Fingolfin e Fingon, Bara de Æthel. Ficava entre a planície de Ardgalen, a região verde, depois chamada de Anfalglis, Poeira Sufocante, e Mithrim e Hithelum. Do alto de Bara de Æthel, traduzida como Torre da Nascente, Fingolfin e seu povo guardavam a nascente do Grande Rio. O Sirion fluía para o sul ao longo das Montanhas de Sombra, passando pelo Pântano de Sérêx antes de entrar no Estreito Vale do Passo do Sirion. Aquele pântano ficava entre Dorthonion e Eredwethryn, na confluência do Sirion com seu afluente Rívil. O Pântano de Sérêx teve importância, por exemplo, na Batalha sobre as Estrelas, sobre a qual falamos lá no TT nº 287. Avançando para o sul, o rio tinha a Floresta de Brethil a oeste. Nessa floresta moravam os Haladin, o povo de Haleth, sobre o qual comentamos lá no TT nº 56. A leste ficava Dimbar e Doriath. Dimbar era basicamente uma região vazia, sem moradores. Doriath era o coração do reinado de Thingol e Melian, onde foi construída a capital Menegroth. Além de Doriath, em Aelin Uyal, ou Alagados do Crepúsculo, formavam-se os Pântanos do Sirion. Beren passou por essa região quando partiu de Doriath e foi em direção de Finrod em Nargothrond, como vimos lá no TT nº 130. O rio então mergulhava para baixo da terra nas Quedas do Sirion em Andram, a Longa Muralha, que atravessava Beleriand e dividia o continente ao meio. Três legos ao sul, cerca de 16 km, o rio saía do subterrâneo pelos Portões do Sirion. Nas colinas sul de Andram, a enorme boca cavernosa dava passagem ao rio com grande barulho e vapor. Ele então avançava ao sul através de Nantathrin, a terra dos Salgueiros. Nessa região de encontro do rio Narg com Sirion, Tuor passou um tempo com os refugiados de Gondolin. De Nantathrin, o rio alcançava a Baía de Balar, nas Fozes do Sirion, onde um refúgio tinha sido construído por Círdan depois da destruição da Falas. Agora vamos mostrar os principais afluentes do Sirion. Do norte ao sul, primeiro temos o Rivil, que vinha de Dorthonion e encontrava o grande rio no pântano de Serech. O Rivil era mais um riacho, e na Nirnath Arnoedjad foi usado como defesa na retaguarda de Húrin e Húor. A hoste de Angband fez uma passagem no Rivil com os cadáveres de seus mortos. Húor foi morto do lado do riacho, e Húrin foi ali capturado. O rio Seco foi o nome dado ao curso d'água que antes passava por baixo das montanhas circundantes, vindo do lago Primevo onde depois se formou Tumladen, a planície de Gondolin. Foi pela passagem do rio Seco que Arethel e seu filho Maeglin conseguiram entrar em Gondolin quando fugiram de Eol. Durante a Nirnath Arnoedjad, foi através do rio Seco que o rei Turgon liderou 10 mil soldados até chegarem ao Sirion. Também foi por ele que Voronwë levou Tuor até a Cidade Oculta. Mindeb era outro Tributário do Sirion. Ficava entre Dimbar e a Floresta de Neldoreth. A parte mais baixa do rio alcançava as bordas de Doriath, e por isso aquele pedaço fazia parte do Cinturão de Melian. O Teiglin nascia em Eredwethem e fluía para o sul através de Brethil, sendo então a fronteira da Floresta, e se unia ao Sirion nas bordas de Doriath. Havia uma estrada que passava por ele ligando Nargothrond a Minas Tirith. Esgalduin era um dos maiores afluentes do Sirion. Era o rio de Doriath dividindo as florestas de Neldoreth e Region. Aros era o rio de Beleriand de leste que formava grande parte da borda do Reino de Doriath. O Narog era o principal rio de Beleriand de oeste e o maior tributário do Sirion. Nascia em Ivrim, sob Eredwethem, e desaguava no Sirion em Nantathrim, a terra dos Salgueiros que já mencionamos aqui. Sendo um enorme rio e de grande extensão, é claro que a travessia de uma margem para a outra era de grande dificuldade. Havia principalmente dois locais onde era possível cruzar o rio sem precisar de embarcações. O principal deles era no Val de Brethiark. A travessia ficava na parte superior do curso do rio, nas bordas setentrionais de Brethil, ao sul de onde o rio seco afluía para o Sirion. Havia uma estrada que ia de Beleriand de oeste até Dynbar, e então entrava no perigoso vale de Nandungortheb. Um acontecimento importante ali do Val foi quando Húrin e Húor foram perseguidos por orques, onde teriam morrido, mas Ulmu levantou uma névoa a partir do Sirion e eles não foram vistos enquanto cruzavam Brethiark para entrar em Dynbar. Abaixo do Val de Brethiark não havia outra maneira de cruzar o rio até a que havia em Doriath. Mas os Guardiões das Marcas de Doriath, aqueles que tinham a função de proteger as fronteiras da floresta, tinham balsas secretas que usavam para cruzar o rio perto de Aelin-Uial, os Alagados do Crepúsculo. Como vimos, havia importantes assentamentos ao longo da extensão do rio Sirion. Já falamos de Barad Æthel, a fortaleza de Fingolfin e Fingon, e Tol Sirion, onde Finrod construiu Minas Tirith. Na floresta de Brethil vivia um dos ramos dos Edain, o povo de Haleth ou Haladin. Já em Doriath, os Sindar viviam dentro do Cinturão de Melian. Desaguando no Grande Mar, o Sirion tinha um refúgio construído por Círdan e seu povo. Aqui há que se contar de Gondolin. O grande rio Sirion, o maior nas canções dos Elfos, corria por toda a terra de Beleriand e seu curso ia para o sudoeste. E em sua foz havia um grande delta e seu curso inferior passava por terras verdes e férteis, pouco povoadas salvo por aves e feras. Mas os orques pouco iam até lá, pois ficava longe dos bosques e montes do norte, e o poder de Ulmo crescia sempre naquela água, conforme se aproximava do mar. Pois as embocaduras daquele rio eram no Mar do Oeste, cujas fronteiras últimas são as costas de Valinor. Música Então é isso, pessoal! Hoje fizemos um bom estudo sobre o rio Sirion e a sua geografia, seus afluentes e os principais pontos. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, já deixa o like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. E não esqueça de acionar o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Conta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, participe do nosso grupo de discussões do Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!